Com a proibição da exportação de alguns produtos médicos e hospitalares pela União Europeia, devido à pandemia do Covid-19, o PCA da Improfaca afirma que fica difícil fazer o abastecimento que satisfaz a todos, sobretudo as máscaras e álcool gel. Nós, os materiais que temos, sabemos que não são muitos, estamos a fazer a distribuição de acordo com as encomendas que temos, mas temos a perfeita noção de que não estamos a satisfazer as encomendas todas. Nós temos conseguido, com muito tato e com uma participação ativa da nossa diplomacia, temos conseguido fazer com que esses produtos, apesar dessa diretiva, com que os produtos continuem a chegar a Cabo Verde. E, na medida do possível, vamos fornecer tudo aquilo que chegar de Portugal, ou da China, ou da Infarma, no que se refere ao álcool gel, será distribuído às farmácias, no que se refere ao setor privado, e será distribuído também às estruturas hospitalares, que para nós também têm uma prioridade. No canto de respeito ao álcool gel, este responsável avança que já foi disponibilizado pela Infarma cerca de 860 frascos de 500 ml, que são distribuídos pelas farmácias a nível nacional, de ressaltar que, quanto à utilização das máscaras por pessoas não autorizadas, o Diretor Nacional da Saúde, por enquanto, desaconselha o seu uso. Nós estamos num contexto em que temos dois casos nacionais, ligados diretamente a casos importados, que fizemos um conjunto de investigação para detectar eventuais contactos e fizemos testes, e todos os contactos identificados até este momento deram um negativo. Portanto, tudo isto está nas nossas preocupações. Nós somos pessoas sensatas e agiremos tecnicamente, não pela pressão do Facebook, mas nem pela pressão política, agiremos tecnicamente de acordo com tudo que soubermos e tecnicamente estamos habilitados para isso. E podem ter a certeza que, se houver necessidade de se usar máscaras, usaremos. Ressalta que o uso das máscaras depende da realidade epidemiológica de cada país. Ressalta que o uso das maiscaras depende da realidade epidemiológica de cada país.